Tec Máquinas e Ferramentas, a promoção continua segunda-feira, eu abro aqui nessa segunda-feira pra você que nos assiste, muito importante, viu gente? Olha só que legal, lavadoras Steel, gente! Aquela que economiza eletricidade, economiza água, mas com uma potência tremenda pra você limpar tudo! São as lavadoras da Steel, diversos modelos de lavadoras Steel, encontros especiais, entre em contato com a Ritec para mais informações, ou ouça o que eu estou dizendo, uma máquina dessa vai facilitar o seu trabalho, vai economizar água e você não vai ter mais dor de cabeça na hora de pagar a sua conta, vai falar, estou gastando muito água, preciso limpar, sabe aquela sujeira que fica e não sai? De jeito nenhum! Com essas máquinas da Steel, meu amigo, ela limpa e limpa, você sabe disso, né? Então aproveite que as formas de pagamento dos preços estão imbatíveis! Vá até a Ritec, entre em contato, ou peça mais informações, ou faça uma visita, que a loja fica no Dr. Paulo de Moraes, 969, na Paulista, e o pagamento, atenção, hein? O pagamento de qualquer máquina dessa daqui que você vai adquirir, eu quero! Ele vai dividir pra você em seis vezes, o preço já tá pequenininho, 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 e vai fazer pra você em seis vezes! Gostou? Então vá até a Ritec, máquinas e ferramentas Steel, lavadoras, as melhores estão na Ritec! Gostou?